Vaga! Mundo! Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Skate Olha só rapaz, olha aí Vem lá que o pessoal tudo prefere panetone Contra chocotone O pessoal gostou mais do chocotone parece Mas tem uma galera também Que gosta do panetone ali, não é muito Mas tem uma galera, tem uma galera que aprecia Um bom panetone De qualidade, tradicional Tradicional Cheio de frutinha seca Hoje a gente vai jogar aqui Neste mapa maravilhoso Que particularmente é um dos que eu mais gosto Se não o que eu mais gosto Pra falar a verdade Acho que é o mais épico de todos esse aqui Tá aí, o pessoal da EA que tá acompanhando Os vídeos aí, esquece aí De botar na fichinha Fazer rampas altas No Skate 4 Fazer o Skate 4 também Fazer o Skate 4 óculos vagabundo Sim Vou fazer isso aí Ok, caí E eu gosto bastante dessa pista aqui É uma pista que geralmente eu Antigamente né, agora não Mas agora eu tô em decadência Não sei o que tá acontecendo comigo Mas era uma pista que eu sempre ganhava do Jean Uma pista que eu sempre mandava bem E cara, eu não sei o que tá acontecendo Eu até pedi desculpa para os fãs das minhas manobras Mas eu não sei o que tá acontecendo velho Eu não consigo nem andar mais em cima do Skate Não consigo remar Eu não sei velho Rodinha roubou meu talento Esse vagabundo Olha aí Olha só A sua rodinha tá desgastada Cris Rodinha tá desgastada, não dá pra trocar Não dá pra trocar Muito caro Não tem dinheiro Tá perdendo tanto que Uma coisa que desgastasse né Pois é, mas dá pra trocar rodinha Daqui a pouco alguém vai falar que a rodinha tá desgastada Sim Aí eu vou começar a acreditar Você vai começar a acreditar Porque não tem desculpa velho Como cara Eu fazia as manobras tudo épicas E o caramba Agora Só caio Olha lá Eu acho que é a minha concentração Eu acho que é a minha concentração Que anda muito baixa Não dá Eu tô tentando me concentrar muito Quando eu vou jogar E aí eu não sei o que tá acontecendo Eu aqui nos treinos Eu consigo fazer algumas manobras bacanas Representar Aí chega na hora Vamos ver Pro outro É que aí tem a responsabilidade né De fazer ponto É cara Tem o tempo lá que vai Tem 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 Ai meu Deus Esse ponto maldito O que tá acontecendo É igual o negócio lá da lixa Cris Tem um cara lá que dava pra trocar a lixa E que por isso tava ruim A gente acreditava Nem dá pra trocar a lixa Pois é Nem dá pra trocar a lixa Mas Dava Não dá mais né Então Eles desabilitaram aí o skatepark O share de skatepark Desabilitaram também esse negócio de trocar a lixa É Se desabilitar eu não sei Pelo menos pra gente não funciona A gente nunca conseguiu entrar no negócio Eu nunca consegui Então pra mim não funciona Talvez pode funcionar aí no Xbox É a gente já procurou Já viu Tem gente que consegue Mas é alguma coisa que pra gente não funciona Nossa Já fiquei uma hora lá tentando Já Já vi vídeo Já vi tutorial Tentamos tudo Tudo que você tentava mandar pra gente Nem precisa mandar Porque a gente já tentou E não funciona Então a gente até desistiu Pra não ficar triste Não passa raiva né Não passa raiva Mas enfim Acho que é porque Comprou agora Sei lá Enfim Temos aí DLC Temos uma parada toda aí E infelizmente Não rola Mas a gente vai Não é por isso que o jogo vai se tornar pior O jogo já é bom pra caramba É muito divertido Acho que qualquer jogo que te divirta muito cara É um jogo bom Então Da hora demais velho Nossa é uma adrenalina Uma emoção de fazer uns Manobras da hora Sim Andar de skate Nossa é da hora demais velho Certeza cara Eu gosto bastante Eu já tô comprometido a A comprar um skate pra mim esse ano E um pro Jean também Eu tô comprometido a empurrar o Jean no Ralph Vai ser assim a cena Já vai tá aqui Vai lá Não calma Não calma Deixa eu subir aí Cadê Eu não consigo subir Vai 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 Jean Eu vou dar a volta ali Vai Jean Não Jean Esse aqui é o Jean Eu tô atrás Vai Jean Vai Jean Anda 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 Aí ele vai Então tá bom Calma aí Aí Vai Jean Vai fazer a manobra Pronto Vai ser assim Vão andar de skate perto do Chris não Tá bom Capacete Joelheira Queixeira Vai ter que usar de tudo aí cara O cara mandou até uma foto lá no Twitter Chris Do Iron Man Em cima do skate Fala Fala como que eles vão andar de skate Tem que andar todo cheio de proteção mano Seguro Pau Eu vejo a molecadinha tudo andando aí Passando aqui perto de casa Pai e tal É sem 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 proteção nenhuma mano Proteção zero tá ligado Tipo eu sei que você manja Pra caramba de skate mano Porra você pode ser pro velho Mas até os pro Quebram os ossos cara A maioria dos pro já quebraram os ossos Várias várias vezes Bob Burkett Um monte de cara velho Um monte um monte mesmo Umas meninas que andam pra caramba Também já se rebentaram várias vezes Eles são profissionais velho Tipo eles tem Médicos aí Não só no Brasil Como no mundo Especializados aí Só em skate cara Eu tava vendo outro dia Falei caraca Eu nem sabia disso aí Tem clínica de reabilitação nos Estados Unidos Que atende só os pró Do skate Tá ligado Então Que foda né Então você imagina E você as vezes não é profissional cara Então O que que isso pode acarregar pra tua vida Você pode se machucar Ter uma lesão Que vai amanhã Te atrapalhar De ter um emprego Que você queira Sei lá Vamos supor Se você der escolha aí Uma carreira militar por exemplo Porra Já vai atrapalhar tua vida Já vai ser impeditivo Para você né Você tem que estar aí Com o seu corpo bem Então Igual quem é profissional Quem é profissional já sabe aí Como é que Que tem que cair Qual a forma que cai Que machuca menos Não mas ele tá ganhando pra isso né cara É o risco dele né É o trabalho dele Agora você não tá Só por lazer Ou por diversão adrenalina Não vai te fazer menos Menos nice Se você andar de De capacete Com Tonozeleira Cotoveleira Joelheira Queixeira Tudo equipado velho Eu acho que Eu acho que esse é o lance Tá ligado Eu vou andar tudo equipado Eu não quero nem saber mano Eu também vou velho Eu quero saber não É que as vezes Cris O pessoal aí anda com os amigos Aí o povo começa a zoar Vai lá que bunda mola Tá de capacete Pois é Pô mas não vai nessa não velho O que que você acha melhor Você zoado um pouquinho Ou sua saúde velho É É certeza mano Se você Amanhã quiser Sei lá Se é um policial militar Um bombeiro Um astronauta Astronauta não tem mais É É Trabalhar na aeronáutica Na marinha Você já não vai entrar Porque se você quebrar algum osso Já vai acusar no exame E os caras são muito rígidos Então GG Talvez você consiga Dependendo Entrar em uma polícia civil Então quer dizer Essa carreira já tá fechada pra você E aí você fala Hoje eu não quero Mas amanhã você pode querer Entendeu Então é uma coisa assim Que vamos atrapalhar Qualquer coisa que dependa do seu corpo É Pode atrapalhar o seu desenvolvimento Então Então use cara Use a proteção Seja consciente Não só de É Skate De skate De moto né cara De moto é obrigado Né tipo Hoje em dia é obrigado Eu já cheguei a andar de moto Sem skate Sem skate Pô de moto sem skate Você tá certo mesmo Tá certo De moto sem capacete cara É moda na linha O vento na cara e tal Assim na praia É muito louco Mas Tipo É uma irresponsabilidade cara Porque Se você cair Bater a cabeça velho Nossa mano Você Você tá lascado cara É problema velho GG miola É mano GG miola Então tipo Usa proteção entendeu A gente tipo de moto Os caras já não usam muito Só quem anda em estrada mesmo e tal Usa É Mas a gente não usa A gente deveria usar Uma roupa especializada Que nem aquelas que Uma jaqueta né É Jaqueta lá De Kevlar Caramba Que tem lá Os caras profissionais andam É Calça mesma coisa Porque quando você cai de moto Eu já me ralei de moto Irmão É loucura velho É vida louca Tá ligado Você não tem para-choque cara Para-choque é teu joelho Ai meu Deus Que que acontece que ai meu Deus e agora Entendeu Então já é um risco do caramba Mesmo que você esteja a velocidade baixa Então cara É É se cuidar velho É se cuidar porque Tipo Não é Você não vai dar uma remada Você vai no Ralph Mano Vai num bowl Qualquer coisa Põe equipamento velho Os caras que andam sempre Na moral mano Não tem responsabilidade nenhuma Não tem responsabilidade Não vai onde esses caras não Meu irmão Vão Tá ligado Vão ter problema na vida Então faça parte ai da Skate com segurança Que é isso rapaz Mas se divirta Mas se divirta com segurança Campanha total Se divirta Mas se divirta com segurança Olha lá Então vamos falar Vamos parar e falar de segurança E vamos começar aqui ó Nosso combate Vamos lá Nosso combate épico aqui E Com segurança Só aqui que a gente anda sem equipamento Entendeu Sim porque aqui não tem problema Aqui não tem problema A gente pode cair Mas a vida não é um videogame lá fora Então Não sei como é que é Papo careta né meu irmão Pô é melhor falar Porque imagina Eu fico imaginando Eu to empolgado pra andar De repente eu to empolgando Alguém andar Como já me falaram Eu to com vontade de comprar um skate também Aí o cara via a gente andando aqui sem Sem equipamento E fala Sem equipamento mesmo Vamos lá que se arrebenta aí E aí depois Aparece ai um pai e uma mãe Falando Pô é isso E botar uma arma aí Uma influência Então Sim tem a consciência nas coisas Então não Vamos fazer as paradas muito loucas Assim ó Nada de lá Da esses mortais aí Nem descer essas descidas Nem descer esse morro Ah pareceu um morro Não Desce não meu filho Desce não meu filho Olha aí O que pode acontecer com você O que aconteceu aí Olha aí Dessa altura se você cair GG GG Você acha que vai ter respawn Não vai ter não meu filho Não vai ter respawn não Olha só cara Respawn vai ser lá no hospital Respawn vai ser lá no hospital Vai respawn vai ser lá no hospital Vai respawn vai ser lá no hospital Ok Eu vou aqui pra frente mesmo Ah mano Eu já tentei Posquei fazer mortal Beleza Já vi que Eu vou decepcionar nessa rampa Vamos lá Olha o Cris ali Passei por cima de você Olha lá Ó Andando a parede Olha isso Nossa senhora Olha lá Eu nunca fiz um negócio desse Cris Olha aí Estou falando Já roubou todas as minhas habilidades Nossa senhora Eu andei uma vez na parede Naquele outro mapa lá Mas é Da hora aqui Vamos lá Cai certinho Ah isso Por que não cai mais pra frente Que isso Melhor já Vamos lá De boa Ixi Olha lá Ai meu Deus Não cai no chão não Não cai no chão não Ufa Olha isso velho Nem cai mais Vamos lá Nem cai no cai mais Olha lá Vamos lá Pronto É Já era Não vou bater 10 mil Nem ferrando 10 mil Já bateu 28 mil Nessa pista aqui Cris Mas eu não sei Ele foi parar meus talentos cara Eu perdi eles Vai na calma Vai pra frente mesmo Vai dar tudo certo Eu perdi meus talentos Ele me roubou Roubou os talentos Acabou Aí Pronto Começo com esses mortais roubados aí Ó Ó Olha aí Olha eu tô com medo cara De cair Ficar com calma Uh Aí não sai nada mano Não sai nada Três mil pontos aí numa manola Uh Uh Isso Pirueta Uma pirueta Bravo Bravo Uh Uh Ai meu Deus do céu Pronto Chega perto Ah Olha aí Ah Pronto Tô falando Ok meu Deus Opa É não tô gostando disso Cris tá bom pra cair Que isso Chega Chega Quantos pontos foi que eu nem vim Pô Consegui alguma coisa hein Caraca Ok Já vou me sentir menos humilhado agora se eu perder Eu tô há quantos dias? Uns 5 dias perdendo véi Que isso Tá pronto Ah véi eu não consigo dar um mortal aqui véi Nossa no treino eu consigo fazer sem parar Chega aqui no negócio Olha o Cris ali Oi Cris Eu te vi ali hein Não era eu não pô Não era não né Era só... Sacroa Vamos lá Muita calma Que isso? Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus do céu Era pra passar direto Mas beleza Caraca Já tá em 7 mil Já 8 mil Como isso? Não tô conseguindo nem chegar nesse lugar Ele já tá roubando Não tô conseguindo nem chegar aqui Vai acabar... Olha aí Ele nem faz força já bateu 10 mil Vai cair certinho Vamos lá É eu vou perder de novo Já era Ok Passou em 100 pontos Eu não vou conseguir fazer mais isso Ah mano Última rodada Meu Deus do céu Eu tô cansado de perder já Eu não quero mais jogar skate Não quero mais Vagaboto Treinar aí também Atu Ah não Vamos lá Concentração Concentração Toma Não sei como é que você consegue passar inteiro aí Olha isso Pronto 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 Ok Ok Tem mais uma ainda? Como é que é? Eu comecei ou foi você? Não Já acabou eu comecei Hum Então vamos lá Vamos lá fazer mais pontos Vamos lá Muita calma nessa hora Ah lá Ah lá Eu nunca consegui fazer um mortal ali velho Eu só queria fazer um mortal no começo Só isso É eu não consigo fazer mortal mas Ah velho Eu desisto fazer mortal Não quero fazer mais mortal mas não Fazer as manobras que eu conheço mesmo Fazer as manobras de boa aqui Vamos lá Isso Agora pula Não vai pra baixo não que eu gelei da última vez que eu punho ali Ah velho Sacanagem Que isso? Eu achei que ia cair Vamos lá Aqui no cantinho Isso Flacu de boa Tranquilo Aí sim Ah moleque Ah tinha que perder velocidade? Vai lá Eu quero mais pontos Eu quero fazer 38 mil agora Ah Sacanagem Ok Beleza Vamos me contentar com isso Vamos lá ver então qual que foi a A manobra vencedora Ele tá caindo no final Que que é isso? Meu Deus Ó